Muito bem, pessoal. Vamos iniciar agora o estudo do regime jurídico dos servidores aqui do município de Monte Negro. A Lei 2635, de 1990, que traz os direitos que vão se aplicar para vocês que estão me assistindo e que vão passar nesse concurso, vão ocupar um cargo no município de Monte Negro. Pessoal, informações importantes. Esta lei passou por alterações recentes e se ao longo das aulas tu perceber que a tua apostila está diferente do que eu estou falando aqui, é porque a tua apostila está desatualizada. Eu atualizei a nossa apostila antes dessa aula com base em todas as alterações. Claro que a apostila fornecida aqui pelo meu curso está atualizada, mas se tu estiver utilizando outra apostila, cuidado, que tem algumas coisas que foram modificadas. Pessoal, iniciando, a lei vai conceituar servidor público, porque esta lei é o regime jurídico dos servidores. Então quem são esses servidores que são abrangidos por esta lei? O artigo 2º responde. Servidor público é a pessoa que está legalmente investida em um cargo público. Este é o servidor público. Pessoa legalmente investida em cargo. O cargo público, que pode ser efetivo, que é esse que tu vai conquistar passando num concurso público, ou o cargo pode ser em comissão, que é o CC, de livre nomeação e livre exoneração. A qualquer momento, o município pode nomear e exonerar pessoas para esses cargos em comissão. Eles não vão ter estabilidade como vocês, que depois de três anos probatórios são estáveis no município. Bom, o artigo 3º explica a conceituação do cargo público, porque eu falei que servidor é quem ocupa cargo público. E quem que não é servidor, então? Aquele temporário contratado por processo seletivo não se enquadra aqui. E também não se enquadra aqui o empregado público regido pela CLT. Aqui somente ocupante de cargo público, tanto efetivo quanto em comissão. E aí o cargo público, ele é criado em lei. Se a banca afirmar que é criado por decreto, está errado, tem que ter uma lei. Em número certo, com a quantidade certa de cargos criados com denominação própria, remunerado pelos cofres municipais e a um conjunto de atribuições e responsabilidades que são cometidos a um servidor. Coloquei nesse quadro para que tu memorize essas principais características do cargo que a banca pode, na prova, cobrar ou trocar, alterar alguma delas. O artigo 4º fala sobre a investidura em cargo público. E basicamente temos três regras aqui. O cargo em comissão, como eu já falei para vocês, é de livre investidura. Então, o prefeito ou a prefeita de Montenegro nomeiam e exoniram a qualquer momento os CCs. Agora, os cargos efetivos têm que fazer concurso público. Só que nós temos a categoria dos professores que a lei diz que o concurso deles tem que ser de provas e títulos. Enquanto que para os demais cargos pode ser só de provas ou de provas e títulos. Quando o concurso é só de provas, quem tirar a melhor nota na prova está em primeiro lugar. Agora, se o concurso é de provas e títulos, além dos pontos da prova escrita, você vai ter também pontos em razão de títulos que você tenha, como, por exemplo, uma pós-graduação, alguma experiência e quando tem títulos o edital diz quais são os títulos e quantos pontos para cada título. Então, essa é a distinção sobre a forma de provimento. O artigo 5º fala função gratificada. O que é função gratificada? É quando você é convidado para assumir uma função de chefia. Você é concursado no município, você já tem um vencimento do cargo efetivo. Além do vencimento do seu cargo efetivo, você vai ganhar uma função gratificada. Essa função é de direção, chefia e assessoramento. Informação importante. A função gratificada é privativa de quem ocupa cargo efetivo. Somente o servidor concursado que pode ocupar uma função gratificada. Diferentemente do cargo em comissão, o CC, que é aquele nomeado por qualquer pessoa. E não pode desviar o servidor de função, exceto quando ele for assumir justamente função de direção, chefia e assessoramento ou alguma comissão legal. Então, essa é a parte introdutória do estatuto. E nós avançamos agora para os requisitos para ingresso. O que é que eu preciso para ingressar no serviço público aqui de Montenegro? Primeiro, ser brasileiro. Cuidado, atenção. A banca, a lei não fala em ser brasileiro nato ou naturalizado. E por que tem que ter cuidado com isso? Porque lá na Constituição Federal, no artigo 12, parágrafo 3º, tem uma lista de cargos que são privativos de brasileiro nato. Lá na Constituição Federal, aquilo pode ser cobrado. Agora, aqui no município, no estatuto dos servidores, não tem nenhum cargo que seja só para o brasileiro nato. Tanto o brasileiro nato quanto o brasileiro naturalizado podem ocupar cargos aqui no município de Montenegro. Além disso, idade mínima de 18 anos, quitação militar, no caso dos homens, e eleitoral, para ambos os sexos, já que o voto é obrigatório, gozar de boa saúde física e mental, então vai fazer uma perícia quando for ingressar, e ainda atender as condições prescritas para o cargo. Bom, as formas de provimento estão no artigo 8º. E forma de provimento é forma de ingressar no cargo, que é o contrário da vacância. A vacância é quando tu deixa o cargo. As formas de provimento, então, vamos ver. Nós temos a nomeação, tu vai passar no concurso, tu vai ser nomeado. Além da nomeação, tem algumas situações que são derivadas da nomeação. São situações que depois de ter sido nomeado por um cargo, por algum motivo, tu troca ou tu volta para o cargo anterior. E tem ao lado as formas de vacância no artigo 35, que são as formas de deixar o cargo. Numa rápida olhada aqui para este quadro, o que é que tu percebe? Tu percebe que tem formas que são ao mesmo tempo provimento e vacância. Sim, porque a readaptação, a recondução e a promoção são situações que o servidor vai mudar de cargo. Ele sai de um cargo, portanto vacância, e entra em outro, portanto provimento. Quando eu explicar elas, vai ficar bem fácil de visualizar por que essas três são ao mesmo tempo provimento e vacância. E a banca pode fazer uma pergunta da seguinte forma na prova. Assinale a alternativa que apresenta simultaneamente uma forma de provimento e vacância. E ela traz uma dessas aqui. Certo? Maravilha. Pessoal, concurso público não costuma cair em prova questões sobre as regras do concurso público. Quando muito, eles cobram o prazo de validade do concurso. Que o concurso é válido por até dois anos, prorrogável uma vez por igual prazo. Não quer dizer que ele obrigatoriamente vai ser de dois mais dois. O município pode fazer o concurso, por exemplo, por um ano, prorrogável por mais um ano. É uma opção de gestão. Agora, o máximo que pode valer é até dois anos, prorrogável uma vez por igual período. Nomeação. A nomeação pode ser de duas formas. Mas em comissão, para o CC, ou em caráter efetivo, para ti que está me assistindo, que vai passar nesse concurso. Bom, e aí nós temos esse caminho depois que tu passa no concurso. Passou em concurso, tu vai ficar esperando. E aí, quando o município quiser nomear, quando quiser te convocar, ele vai fazer a tua nomeação. Quando o município faz a tua nomeação, tu tem um prazo para comparecer e dizer que aceita o cargo. E tomar posse nele. Esse prazo, aqui em Montenegro, é de dez dias. Prorrogável por mais dez dias. Esse prazo muda de um lugar para o outro. Aqui em Montenegro é assim. Dez prorrogável por mais dez. Aí tu assina um termo de posse, dizendo que tu vai assumir de forma adequada as obrigações do cargo. E tu vai ser apresentado para tuas chefias. Vão dizer com quem tu vai trabalhar. E aí, depois que tu assinou esse termo de posse, tu tem cinco dias para entrar em exercício, para efetivamente começar a desempenhar as atribuições do cargo. O que acontece se eu perder os prazos de posse e exercício, professor? Perder os prazos de posse e exercício é tornada sem efeito tua nomeação. Perdeu o cargo e eles vão chamar o próximo lá na lista do concurso. Então, tu tem que ficar ligado para não perder o prazo de posse, que a gente viu que é de dez prorrogável por mais dez, ou de exercício, que é de cinco dias. Bom, nós temos que a promoção, a readaptação e a recondução não interrompem o exercício. Essas três aqui são aquelas três que eu mostrei para vocês, que são ao mesmo tempo provimento e vacância. São situações que eu estou no cargo hoje e amanhã eu estarei em outro. Eu não paro de trabalhar. Elas não, não interrompem o exercício. Muito bem. Seguimos. Nós temos no artigo 19 uma garantia que tem que ser dada quando o servidor assume o cargo. Não te preocupa, tu não vai ter que dar essa garantia. Essa garantia aqui, ela foi criada nos estatutos para quem assume função, por exemplo, como secretário da fazenda, que vai ter muito dinheiro público em mãos. E para evitar que ele consuma com esse dinheiro, eles exigem uma garantia, porque aí caso ele suma com o dinheiro do município, tem de onde descontar pelo menos alguma coisa. Como é que pode ser dada essa garantia? É uma calção que pode ser dada pelo servidor de quatro formas. Ele pode fazer o depósito em dinheiro, dar a hipoteca de um imóvel, garantia hipotecária, título da dívida pública ou fazer um seguro-fidelidade funcional. Essas são as formas, portanto, de dar essa garantia. Lembrando, isso aqui é só para fins de prova. Eles não vão te exigir isso quando for assumir o cargo. Estabilidade. Talvez o principal motivo para você estar aqui comigo estudando. Estabilidade. Pessoal, no serviço público, após três anos de estágio probatório, tu é estável. E depois que tu é estável, tu só pode perder o cargo nessas três hipóteses aqui. Sentença judicial transitada em julgado, é uma sentença definitiva da qual não cabe mais recurso. Um processo administrativo, está previsto aqui nesta lei, em que lhe seja assegurada, é claro, ampla defesa. E avaliação periódica de desempenho. Essa avaliação periódica de desempenho é uma situação que o servidor continua a ser avaliado depois que ele concluiu o estágio probatório. E caso, mesmo depois do probatório, ele deixar de ser eficiente, ele pode perder o cargo também. Na tua prova, se eles perguntarem quando que o estável perde o cargo, são essas três hipóteses que tem aqui no regime jurídico dos servidores de Monte Negro. O estágio probatório, que é um período de três anos, que tu vai ser avaliado com base nesses fatores. E com base nesses fatores, eu posso dizer que o probatório é a pedra que está no caminho de vocês. A pedra que está no teu caminho para alcançar a estabilidade. Por que pedra, professor? É difícil passar no probatório? Não, não é difícil. Então, por que pedra? Porque se tu memorizar a palavra pedra, tu está memorizando as cinco letras que iniciam esses seis quesitos. Quer ver? Olha só. Memoriza a pedra que tu vai lembrar do P de pontualidade, E de eficiência, D de disciplina, R de responsabilidade e também R de relacionamento, E A de assiduidade. Pronto. E aí, quando cai na prova uma questão perguntando quais são os quesitos do probatório, antes de olhar as respostas, tu vai lembrar. Eu lembro, é a pedra. E tu vai escrever, tu vai construir esse esqueminha do lado da questão, e aí vai ficar bem fácil acertar a questão, identificar o que a banca está fazendo de pegadinha. Certo? Muito importante memorizar a pedra. Bom, e aí tu vai ser avaliado, então, de forma trimestral. Vocês vão perceber que o número 13 envolve muitas coisas no probatório. O probatório é de três anos, a avaliação é trimestral. Vai ser uma comissão. Adivinha quantos membros tem? Isso. Três membros nessa comissão. O secretário, chefe imediato do estagiário. O estagiário aqui não é aquele estagiário que está fazendo faculdade. O estagiário é o servidor que está em estágio probatório. Então, é o secretário, o chefe do servidor que está em estágio probatório, e o titular de recursos humanos da Secretaria de Administração. Se o chefe imediato seja o próprio secretário, aí o prefeito indica outro substituto para isso. Bom, e aí eles vão fazer, então, um expediente para cada servidor em estágio probatório, e quando eles concluem, o servidor pode apresentar defesa no prazo de cinco dias úteis, se for uma situação que possa ocasionar para o servidor algum prejuízo na sua avaliação ou até mesmo a reprovação do probatório. Bom, e aí, quando eles fazem isso, é possível, mesmo durante o estágio probatório, antes de terminar os três anos, se por três avaliações, a autoridade perceber resultado insatisfatório, no prazo de 15 dias vai decidir se já exonera o servidor ou se mantém ele no cargo. Então, o servidor, mesmo antes de concluir os três anos do probatório, ele pode ser exonerado se não passar no probatório, se tiver três avaliações insatisfatórias, mesmo antes de chegar ao fim. E é importante observar que quem não passa no probatório não é demitido, é exonerado. Se a banca afirmar que é demitido, está errado. A demissão é uma penalidade disciplinar aplicada para o servidor que cometeu uma infração. Quem não passa no probatório não quer dizer que cometeu uma falta disciplinar, só quer dizer que não é bom o suficiente para continuar no serviço público de Montenegro. É isso. E a última avaliação tem que ser feita em até 30 dias antes de terminar o período do probatório, o período de três anos. Muito bem, concluímos então essa primeira parte e vamos agora ver as outras formas de provimento após a nomeação, começando pela recondução. A recondução é uma situação em que o servidor volta para o cargo que ele ocupava antes. Mas, professor, eu estou no cargo melhor, por que eu vou voltar para o cargo que eu ocupava antes? Tem duas situações que podem fazer o servidor voltar para o cargo que ele ocupava antes. Primeira situação, inabilitação em estágio probatório de outro cargo. Como assim? O servidor ocupa um cargo de nível médio aqui no município, faz o concurso agora e passa para um cargo de nível superior. Ele já era estável nesse cargo de nível médio e ele não passa no probatório do cargo de nível superior. Nesse caso, ele pode voltar para o cargo de nível médio. Vejam, se eu não sou servidor do município e faço concurso e não passo o probatório, estou na rua, estou exonerado. Agora, se eu já era servidor do município e passei para um cargo melhor, se eu não passo o probatório desse cargo melhor, eu posso voltar para o cargo anterior. Essa é a primeira hipótese. Segunda hipótese, reintegração anterior ocupante. Vamos lá. Eu estou no cargo A e vou promovido para um cargo B. Acontece que o anterior ocupante do cargo B foi injustamente demitido e ele ganha o direito de voltar para o cargo, que a gente chama de reintegração. Se for reintegrado o anterior ocupante, eu que estou nesse cargo tenho que sair para ele voltar, porque ele foi injustiçado. Nesse caso, eu vou voltar, eu posso voltar para o cargo que eu ocupava antes. E é isso que é a recondução. É quando o servidor volta ao cargo que ele ocupava antes por um desses dois motivos aqui. Bom, readaptação. A readaptação é uma troca de cargo em razão de um problema de saúde, uma limitação na capacidade física ou mental do servidor, verificada, claro, em inspeção médica. E aí o servidor tem um problema de saúde, ele não tem mais condições de desempenhar o cargo, ele é colocado em outro cargo compatível com o seu estado de saúde, evitando que ele seja aposentado por invalidez, aproveitando a capacidade. Quando faz a readaptação em um cargo de padrão inferior, que paga menos, o servidor continua ganhando a mesma coisa. Então o servidor não vai ter um prejuízo remuneratório ao ser readaptado. Reversão, retorno do aposentado. Mas por que o aposentado vai voltar, professor? O aposentado vai voltar quando ele foi aposentado por invalidez, problema de saúde, não tinha nem como ele ser readaptado, ele foi aposentado por invalidez. Estava invalidez, não podia ocupar nenhum cargo. Aí ele faz um tratamento, recupera a sua saúde, ele pode voltar. E ele pode voltar para o mesmo cargo que ele ocupava. O retorno do aposentado se chama de reversão. Reversão é o retorno do aposentado, que só pode acontecer até os 70 anos de idade. Reintegração, retorno do demitido. Já comentei, o servidor foi injustamente demitido, ele entra com um processo e ganha o direito de voltar para o cargo. Ele vai voltar para o cargo que ele ocupava. E vai ser ressarcido de tudo que deixou de receber nesse tempo que teve fora. E quando ele é reintegrado e o cargo dele está ocupado, o que acontece? Quem está no cargo, o eventual ocupante do cargo, sai para ele voltar. Exatamente, sai fora que eu cheguei primeiro. É, eu fui justamente demitido, eu tenho o direito de reassumir meu cargo. E quem estiver lá vai ter que sair. O que acontece com esse cara que está lá no meu cargo e vai ter que sair para eu voltar? Ele pode ser reconduzido para o cargo que ele ocupava antes, se for o caso, como a gente viu. Ou pode ser aproveitado em outro cargo ou colocado em disponibilidade. A disponibilidade é quando o servidor fica sem cargo, vai ficar sem trabalhar, até aparecer um cargo para ele ser aproveitado. Esse que sai para eu voltar, ele não tem direito à indenização. Quem é indenizado é o reintegrado, não o reconduzido, certo? É o reintegrado que é indenizado, não é o reconduzido. Muito bem, disponibilidade e aproveitamento. A disponibilidade e o aproveitamento é que quando tu é estável, mesmo que o teu cargo não seja mais necessário e o município extinga o teu cargo, tu não está na rua. Ele vai ter que te colocar em disponibilidade. Quando está em disponibilidade, tu fica em casa sem trabalhar, recebendo uma remuneração proporcional ao tempo de serviço, até tu ser aproveitado em outro cargo. Quando eles acharem outro cargo parecido com aquele que tu ocupava, eles te chamam para voltar e isso é chamado de aproveitamento. Bom, no aproveitamento tem preferência para voltar primeiro aquele servidor que está a mais tempo em disponibilidade. Então, se aparecer um cargo para aproveitamento, tem dois servidores em casa, volta primeiro o que está a mais tempo em disponibilidade. Em caso de empate, volta o que tiver mais tempo de serviço público municipal vai voltar primeiro. Esses são os critérios, então, de desempate. O aproveitamento do servidor, quando ele está há mais de um ano sem trabalhar, há mais de 12 meses em disponibilidade, depende de comprovação da sua capacidade física e mental. Ele vai passar por uma perícia, por uma inspeção, por uma junta médica oficial que vai comprovar que ele tem condições de saúde de voltar à atividade. E sendo verificado em capacidade definitiva, o servidor em disponibilidade, claro, vai ser aposentado por invalidez. E a promoção, pessoal? A promoção está no plano de carreira. Lá no plano de carreira tem essas letras. Tu vai entrar na classe A e tu pode ser promovido para a classe B, para a classe C, para a classe D e assim por diante. Bom, eu fiz um quadrinho, então, resumindo aqui as formas de provimento. Isso cai muito em provas da banca que vai fazer nosso concurso em Montenegro. Muito mesmo. Ela traz uma situação e pergunta, o que é isso? É recondução? É readaptação? É reversão? E com essas frases curtas, tu vai memorizar rapidamente como que se denomina cada uma dessas formas de provimento. Concluído isso, nós temos a vacância, que é o contrário do provimento. Provimento, tu entra. A vacância, tu sai do cargo. A vacância, ela pode ser por exoneração ou demissão. Qual é a diferença? Exoneração, saída normal. O servidor não passou no probatório, é CC, ou não quer mais trabalhar, ele pede para sair, ele pede exoneração. A demissão, por outro lado, é aplicação de pena disciplinar. O servidor foi punido com a perda do cargo. Readaptação e recondução, a gente já estudou, elas são ao mesmo tempo provimento e vacância. O servidor readaptado sai do cargo, que não tem condições de saúde para continuar ocupando, e vai para outro, compatível com o seu estado de saúde. A recondução, ele volta para o cargo anterior, sai do cargo atual, volta para o anterior. Aposentadoria, quando se aposentar gera vacância, falecimento é óbvio. E a promoção também, porque na promoção o servidor sai de um cargo e vai para o próximo na carreira, abrindo uma vaga na classe inicial. A exoneração pode ser a pedido, não quero mais trabalhar, eu peço para sair, eu peço exoneração. Ou pode ser de ofício. A exoneração de ofício é o CC que está sendo exonerado, ou um servidor ainda não estável que não passa no probatório, ou ainda após em outro cargo inacumulável. Se eu passo em outro concurso com cargo inacumulável, eu tenho que me exonerar desse cargo para poder assumir o outro. Muito bem, com isso concluímos aqui essa parte de provimento e vacância. Vamos fazer a nossa pausa, o nosso primeiro intervalo. Próximo vídeo eu volto para nós concluirmos o estudo dessa primeira parte, claro. Ainda tem bastante coisa, no próximo vídeo a gente não conclui, mas vamos concluir no próximo vídeo a primeira parte do estudo do Estatuto dos Servidores aqui do município de Montenegro. Dá um clique que eu já volto. Até logo. Tchau.